Pedro, tu me amas Prova com tua vida Vem cuidar do povo meu Lembra o mar que caminhamos Multidão que alimentamos Vidas que da morte fiz surgir Pedro, seja sempre forte Na perseguição ou morte Estarei contigo até o fim Pedro, eu me lembro Estava junto à praia Foi quando eu te escolhi Desde aquele dia Fui te revelando O que vim fazer aqui Minha morte foi prevista Desde o início eu já sabia Grão de trigo que se entregou Multidões crerão um dia Serão como a pescaria Tu te espantarás com meu poder Vem, tu és livre És para dar um passo Quero que me sigas já Onde quer que fores Mesmo havendo dores No teu coração irei morar Onde quer que fores Mesmo havendo dores No teu coração irei morar E não tem sites Ai ropa E não me esqueça Ou você você ele Minha morte foi prevista, desde o início eu já sabia, grão de trigo que se entregou. Multidões crerão um dia, serão como a pescaria, tu te espantarás com o meu poder. Vem, assim me amas, e serei contigo, como um Pedro pode ser. Vem, quem quer que sejas, vem ser meu amigo, te revestirei do meu poder. Vem, quem quer que sejas, vem ser meu amigo, te revestirei do meu poder. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Vem, quem quer que sejas, vem ser meu amigo, te revestirei do meu poder. Obrigado.